Fala galera do YouTube! Estamos começando hoje com o doutor Vim. Ah, desculpa. Não parece que eu fiz, eu não sabe disso. Bota a foto pro Vim. É Vim, diz ou não diz? Derrote. Pega o meu rosto e transforma o rosto dele, vai. Parece, não parece? Aqui, galerinha, se liga só. Doutor, é o seguinte. Eu não sinto dores pra treinar, graças a você e a Deus. Amém. Amém. O posterior melhorou? O posterior melhorou bastante. Senti um pouquinho essa semana, mas eu fui dar uma boa alongada e eu percebi que aquela dica de você mandar eu treinar os adutores Melhorou, inclusive, pra minha dor. Não tô zoando. Depois que não tinha nada a ver, eu comecei a fazer no foetate. Foi. E melhorou. Hoje eu falei, cara, tô melhorando, agora eu não vou fazer. Tá melhorando, tá? Juro. Só que tem uma coisa. Eu acordo de manhã, por Deus, eu tô deitada. Quando eu levanto, é uma tensão que eu sinto. Parece que eu sou uma pedra me esticando. Eu tô me alongando assim, né? Não é que essa cara tá ficando. É a rigidez matinal. Sério? É. O que que tem? O nome disso. Rigidez matinal? É. É quando tem muita tensão na região lomo sacra. Treino por glúteo, né? E o glúteo tem inserção, o origem inserção no sacro, né? Então, bem provável que seja isso. Hipertreino de glúteo? Overtreino de glúteo. Overtreino de glúteo. Overtreino de glúteo. Aí sabe o que eu falo assim? Chacanagem, mas eu era não. Eu sento no vaso pra entrar aqui. Eu sento no vaso e eu faço assim, ó. Aí eu boto a mão no chão. Porque ela fala lá. Cara, aí... Mobilidade. No vaso. Que do céu, gente. E aí solta. Mas é isso. Mas isso não tem problema nenhum, não, né? Não. Será que eu tô ficando muito dura? Não. Você tem que... Você tem que... A maioria das pessoas... Até quem não treina, tá mais o tempo sentado, né? Acontece isso. Uma rigidez matinal. A gente acorda, vai estar velho, né? Vai até esquentar. Depois que esquenta, começa a fluir. Tem alguma coisa de manhã cedo que eu tenho que fazer pra dar uma melhorada? É, tem. Tem sim. Tem por que, por nada. A gente vai passar aqui pra vocês hoje. Uma dica aí. Então faz aí. Tá bom? Vamos lá. Ela é marombeira raiz. Não é Nutella. Ela é marombeira raiz. E faz dieta. Ela é marombeira raiz. Treina a vera. Fora do padrão. Mas sempre acima da média. Eu sinto aqui assim. Será que é a minha cama, sabe por quê? A minha cama eu comprei na c******. Só que ela já tem 25 anos. Ela não é ruim não, ela é muito boa. Só que ela faz assim, ó. Isso. Não importa. Ela já deformou. Eu acho que deformou. Você sai da cama, você estipula o lençol, você consegue observar aquela depressão na cama? Não conseguia. Mas desse jeito, sabe quando você vai virar o colchão? Não, eu fui virar o colchão e eu vi. Você percebeu. É, eu acho que a cama. Então a cama passou da malidade. Você tomou uma conta aí que eu parei assim mesmo. Porque aí fica a dica aí, ó. Patrocínio, patrocínio de colchões. Uma pra mim, uma pra mim e uma pra ela. A gente faz um vídeo exclusivo. Sim. O colchão ideal é aquele que tem uma densidade progressiva. Ah, com isso. Aquele colchão que quando você deita, ele vai absorver a curvatura da sua coluna. Ah, é? Porque o meu tronco vai ser a mesma cama. Vamos lá, o Ivo. Sim. O tronco dele é maior que o seu, né? O seu quadril é maior que o dele. Com certeza. Então o colchão, ele tem que ser com essa densidade, porque ele vai absorver o tronco dele e o quadril. É que ela apareça a cada que fala. Aí tem vários tipos, mas tem que ter aquela densidade progressiva. É, mas... Entendeu? Vamos tirar um dia pra comprar colchão com a época. Um colchão, é. Um pra outra rua. Vamos fazer um test-dive na... Aqui, ó. Vamos dizer que tem gente que gosta de colchão duro, né? Não é bom. Por quê? Se fosse duro, aqui, encosta lá. Ele não vai absorver a loucola, a curvatura. Até travesseiro, né? Travesseiro tem que preencher isso aqui, ó. Essa largura do ombro. Então o travesseiro não pode ser mais alto. Não pode ser assim e nem muito baixo. Cara, na hora ele dá o travesseiro aqui assim. É. É quase falando no telefone. Aí quase não tem problema na cervical, né? Então o colchão ele tem que absorver essas curvaturas aqui, ó. Porque o quadril dela é largo. Como se ele me abraçasse. Isso. Ele vai moldar ali, ó. Agora, eu não vejo que isso aqui é um colchão. Eu tenho uma nevidonia assim, ó. Eu boto a perna com o sacinho. Não consigo ir numa outra posição. Sempre assim. Péssimo! A outra lá vai cair. Caraca, eu fiz essa marca não consigo bater. Isso é péssimo, porque você adota uma postura viciosa. Eu só consigo... Aí eu durmo assim. Eu venho desse lado. Aí eu falo assim, cara, é pro outro lado. Aí eu passo assim. Tá revesando. Eu fico com o mérito. Só durmo assim. Eu tento dormir reto e preciso viver. E a cervical, né, filha? Então, na curvatura. Mais de barriga pra baixo? Assim? Sim. E consegue? Tá, hein, Lu? Ah, é a cervical aqui, ó. Ah, por isso que eu tô aqui dessa vez. É, né? Ai, choro. É, é. Como é que eu vou ter? Deita ali, né? Deita ali, então. Assim. É recomendável dormir numa posição neutra, né? Porque a posição mais neutra é aquela que vai preservar a curvatura da coluna cervical, tá? Aqui tem umas estruturas, ó. Ó. Cervical. Tem nervos. E tem aqui, ó, artéria. Tá? A posição neutra aqui, de barriga pra cima, é essa. Tem gente que sente desconfortável, porque? Um travesseiro aqui. Ah, é? É. Essa é uma postura de barriga pra cima. De lado. Vira de lado. Isso. Seria isso aqui, ó. Tá? Olha pra que o seu quadril é largo. Então o colchão, ele tem que acomodar. E o travesseiro também. E o travesseiro também. É. Se o quadril seu for muito largo, o ideal é você colocar o quê? Um travesseiro aqui. Porque se você fizer isso, ó. Você vai gerar uma tensão aqui, ó. Aqui. Os ligamentos. O quadril na musculatura. Exatamente. Cara, que eu nunca pensei nisso. Entendeu? E além dessa torção. Imagina cinco horas numa mesma posição, tá? Então o ideal abraçar aqui, ó. E a cervical aqui, ó. Na largura, o quê? Na altura, né? Na altura. Porque aqui a cervical dela tá alinhada, ó. Então não pode fazer assim. Não pode ser assim, né? Tipo o pessoal que bota três travesseiros. Aí fica assim. Esse é o meu marido do meio. Por quê? Porque você vai gerar uma compressão. Porque aqui tá estendendo. Isso. Aqui você vai gerar um estiramento. E aqui você vai gerar uma compressão. Tá vendo aqui? E aí, vou tirar. Abaixa a cabeça. Tá bom. Aí. E assim? E assim, travesseiro fininho ou menos, né? Vai inverter. Aqui vai gerar um estiramento. E aqui uma compressão. E a pior posição. Então é aquela dog. Sério? De bruxo. Vai. Aí. Isso é muito bom. Sempre eu me ensino. Aí. 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 Olha como é que fica a cervical dela aqui, ó. Vem ver. Aproxima. Aqui, ó. Olha como é que fica. Isso aqui é baixo. Olha. Toda torcida. Toda torcida. O que é tão bom. O que é tão bom? A longo prazo, como é que vai ficar a coluna? Entendeu? Vai gerar o que? Um estiramento. Uma compressão do disco. Dos ligamentos. Tá? Uma compressão da cápsula. Né? Nas facetas articulares. Então isso já. A longo prazo. Vai gerando desgaste. Algo que a gente não quer, né? Entendeu, Vivi? Entendi. Além da compressão aqui, ó. No quadril. Então tem sim. Porque a gente já falou sobre isso, né? Tem muita gente que sente dor. Não sabe o que que é. Acho que às vezes é... Ah, vou fazer alguma coisa no trem e tudo mais. O detalhe tá em casa. Não é hora de dormir. E se você acorda com dor, provavelmente a causa tá durante o sono. Então, Tatiana, bota uma câmera lá no meu quarto pra botar o pio dormindo. Um vídeo acelerado de pio dormindo, né? Pra como eu consigo. Cara, eu sou muito interativa até dormindo. Gostou desse vídeo? A dica é legal? Segue o doutor nos redes sociais. Ele atende aqui na barra da Tijuca do Vídeo, ali em São Paulo também. Em breve, novidade no rede social dele, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.